Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa vigésima reunião público coordenada da diretoria. Temos apenas um item ainda para deliberar. Solicito o secretário, então, que chame esse item da pauta. Item 16, processo 48.500, 32.15, 2015 e 62. Aditivo ao orçamento para serviço de fornecimento de energia temporária para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, referente ao Cluster Barra da Tijuca. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A resolução homologatória 2015 de 2016 homologou o orçamento e o cronograma de desembolso apresentados pela Light para o fornecimento temporário de energia elétrica às instalações olímpicas do Cluster Barra da Tijuca e alterou a resolução 1969-2015 para contemplar os efeitos das reonerações tributárias. Em 22 de março de 2016, em sua nona reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL aprovou a retificação da tabela 1 do anexo 2 da resolução homologatória 2015, com ajustes apenas no cronograma de repasse de recursos para as obras de fornecimento de energia temporária para o Cluster Barra da Tijuca. Com efeito, foi assinado o primeiro termo aditivo do contrato da Light com a empresa, a geradora. Em 19 de março de 2016, a Light encaminhou nova documentação solicitando que a ANEL adotasse máxima urgência com vista a homologação do segundo termo aditivo do contrato de fornecimento do Serviço de Energia Elétrica, com o objetivo de adequar o contrato às novas solicitações do Rio 2016, com impacto sobre o valor da contratação, passando este a ser de R$ 201 milhões, isento de impostos. Em 31 de maio de 2016, a ANEL solicitou que o Ministério de Minas e Energia se manifestasse a respeito das alterações no orçamento apresentadas pela Light. Nessa mesma data, foi solicitado que a Light fornecesse informações complementares com vista a homologação do novo orçamento apresentado. Em sua manifestação, a MMA indicou que existe saldo suficiente de recursos para fazer frente à alteração orçamentária solicitada pela Light. Em 6 de junho de 2016, ontem, a Light encaminhou por e-mail nova carta, mediante a qual prestou as informações requeridas pela ANEL com vistas à homologação do segundo termo aditivo. Em 7 de junho de 2016, a SRD, SFF, SFE e SFG emitiram a nota técnica nº 81, que avaliou a documentação apresentada pela Light. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, a definição das soluções para a infraestrutura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos sobre responsabilidade do Comitê Organizador dos Jogos, Rio 2016, e o Comitê Olímpico Internacional, o COI, é realizada através de ciclos de planejamento que culminam na elaboração de um documento denominado Overlay Book. No momento da divulgação ao mercado dos projetos para a contratação pela Light da empresa, que executaria o projeto para atendimento ao Cluster Barra da Tijuca, a versão mais atualizada do Overlay Book era a versão 3.0. Desde então, ocorreram três novas revisões, tendo sido elaboradas as versões 3.1, 4.0 e a atual versão, a 4.1, que contempla de forma mais precisa o layout das instalações, bem como os requisitos de carga. Dessa forma, a solicitação de alterações no orçamento e no cronograma de desembolso apresentadas pela Light decorrem do amadurecimento do escopo de abrangência dos serviços e da atualização dos projetos e requisitos a cargo do COI e do Rio 2016. Ressalta-se que a Light não possui qualquer gerenciamento sobre este processo e deve adotar todos os procedimentos necessários para o pleno cumprimento do compromisso assumido pelo Governo Federal. Nesse contexto, em vista das novas necessidades definidas pelo Rio 2016 e pelo COI, o contrato cujo orçamento objeto de alteração é aquele assinado entre a Light e a empresa, a geradora, segundo a documentação encaminhada pela Light, as adequações necessárias implicam em um acréscimo de R$ 27.891.000, cerca de 16% no valor do contrato, passando este para R$ 174.081.000, ou R$ 201.973.000, considerando a incidência do bônus de despesas indiretas, o BDI, da ordem de 10,5%. O aumento no montante de recursos necessários, portanto, seria de R$ 30.820.000, passando o total para R$ 192.000.000 para R$ 223.000.000. Destaca-se que na subcláusula 5.3 do contrato assinado, existe a previsão de ajustes no orçamento em virtude de novas solicitações do Rio 2016 e do COI, conforme transcrito abaixo. Eu destaco o limite de 25% do preço global para a adoção da cláusula de reajuste. Constata-se, portanto, que o ajuste de 16% solicitado encontra-se dentro dos limites definidos na cláusula contratual. A respeito de alterações no escopo dos serviços que impliquem acréscimo no valor global, previamente homologado, o parágrafo 2º da Resolução 681 estabelece o seguinte, qualquer alteração no escopo das atividades que implica o aumento do orçamento global somente poderá ser executada pelas concessionárias do Serviço Público de Distribuição após a aprovação pela ANEL da alteração orçamentária e após manifestação do Ministério de Minas e Energia. A esse respeito, em 1º de junho de 2016, o MMA informou que os recursos financeiros federais provisionados para cobertura do custo e fornecimento de energia temporária totalizam R$ 290.000.000 de reais. Considerando o novo orçamento apresentado pela Light, de R$ 223.000.000,00, o contrato referente ao serviço de engenharia do proprietário, de R$ 11.500.000,00, e o contrato para atendimento ao International Broadcast Center, de R$ 39.000.000,00, as despesas previstas totalizam R$ 274.000.000,00. Assim, conclui-se em que existem recursos suficientes para contemplar a alteração orçamentária hora em análise. Adicionalmente, o parágrafo 4º, artigo 2º da Resolução 681, define os requisitos a serem observados pelas distribuidoras na solicitação de aditivos contratuais. A apresentação de aditivos contratuais pelas concessionárias de serviços públicos e distribuição deve ser precedida de justificativa e observar no que couber os parágrafos 2º e 3º deste artigo. Portanto, no que compete a ANEL, os requisitos para homologação de alterações orçamentárias que resultam em aditivos contratuais são bastante similares aos definidos para homologação do orçamento inicial, que é a observância dos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo 2º da Resolução 681. No entanto, cabe aqui ressaltar que existe uma diferença fundamental. O orçamento inicial é resultado de um processo de seleção concorrencial, de forma que o preço para a prestação de serviços é definido com base no valor de mercado. Para a alteração orçamentária, não se tem essa mesma garantia. Nesse sentido, além da análise de conformidade da documentação fornecida na análise de alteração orçamentária, deve-se avaliar se as condições estabelecidas no momento inicial permanecem inalteradas, ou, caso contrário, quais são as justificativas para as modificações dos valores inicialmente pactuados. Quantas variações nos valores dos serviços por categoria de infraestrutura, em decorrência das alterações solicitadas pelo Rio 2016 e pelo COE, observa-se que o maior acréscimo do custo ocorreu para o fornecimento de infraestrutura de baixa tensão, com elevação de 22% em relação ao valor original. Os serviços associados à infraestrutura de média tensão tiveram um acréscimo de 18% e a infraestrutura de segunda alimentação apresentou uma redução de 32%. Para o serviço de monitoramento e supervisão não houve modificação de valores. Quanto às alterações ocorridas nos requisitos de carga das 26 instalações olímpicas, o aumento da carga total observada foi de 2,15%, passando de 89,645 MVA para 91,572 MVA. E a carga doméstica sofreu uma redução de 5,57%, de 69,158 MVA para 65,299. Por sua vez, a carga técnica sofreu um aumento de 28,19%, passando de 20,49 para 26,27 MVA. Avaliando as panelas de preço e quantidade de finanças pela NAIT, é possível verificar que os preços unitários dos materiais e equipamentos não sofreram alterações em relação ao valor original do contrato. Por outro lado, a adequação da solução técnica às novas solicitações do Rio 16, requisitos da carga do layout das instalações implicou em ajustes nas quantidades de materiais e equipamentos necessários. Ainda alguns itens não inicialmente previstos foram incluídos, enquanto outros foram suprimidos. Importante notar que a carga técnica sofreu aumento de 28% são as que requereram a maior utilização de geradores. A respeito da adequação dos ajustes do projeto proposto pela empresa geradora, o comitê organizador dos jogos se manifestou da seguinte forma. Diante do exposto, informamos que a solução técnica para o suprimento de energia temporário, apresentada pela geradora, através das configurações elétricas, conforme o documento anexo na mídia digital, foi baseada na versão mais atual do OVL e-book, versão 4.1, mídia digital anexa, e nas orientações dos responsáveis de energia de cada instalação. Atendendo, portanto, grifamos, os requisitos definidos pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo Rio 2016. A sentença que a solução apresentada pela empresa contratada para a prestação dos serviços em conformidade com os novos requisitos de carga e atualização do layout das instalações, passaram pela aprovação dos responsáveis, pela definição do escopo dos serviços no âmbito do COE e do Rio 2016. O cronograma físico financeiro, apresentado pela Light, considerando o novo orçamento, bem como os ajustes de solução técnica apresentados pelo Rio 2016, é resultado de definições entre a Light e a empresa geradora, com anuência do Rio 2016 e do COE, e tem como objetivo garantir o fornecimento de energia temporária, de acordo com as necessidades para a preparação e realização dos Jogos Olímpicos. Importante notar que os valores referidos nas primeiras e segundas parcelas já foram repassados à Light. Já tem um orçamento aprovado e já está havendo os repassos. Assim, os ajustes no cronograma contemplam somente os valores de repassos a eventos previstos para ocorrer a partir do mês de abril de 2016. Do exposto, conclui-se que a solicitação de alterações orçamentárias apresentadas pela Light atender os requisitos necessários para essa finalidade, quais sejam dispõe de recursos atestados pelo MME, alteração do valor do contrato inferior ao limite de 25% e observância do disposto no artigo 2º da Resolução 681, notadamente quanto à comprovação de que as adequações necessárias são decorrentes de atualizações dos projetos sobre responsabilidade do Rio 2016, conforme atestado pelo próprio comitê. Ressalta-se que, conforme parágrafo 7º do artigo 2º da Resolução 681, a homologação da alteração orçamentária não exclui a obrigação da distribuidora comprovar a efetiva aplicação dos recursos disponibilizados junto à ANEL. Posteriormente, portanto, haverá uma fiscalização física e contábil a ser realizada pela ANEL nos termos do artigo 3º da Lei nº 13.173, de modo que o resultado dessa fiscalização definirá o efetivo custo que a CDE deverá cobrir. Então, na conclusão, a solicitação da alteração do orçamento é decorrente de revisões realizadas no escopo dos serviços e atualização dos projetos sob responsabilidade do Comitê Organizador e do Comitê Olímpico Internacional. Na avaliação da documentação apresentada pela Light, constatou-se que os preços unitários de materiais e equipamentos não sofreram alterações em relação ao orçamento anteriormente homologado, importante. Da análise realizada, considera-se que todos os requisitos necessários para homologação das alterações orçamentárias foram observados. Ressalta-se conforme o parágrafo 7º do artigo 2º, novamente, só ressaltando, cabe ainda a fiscalização nos termos do artigo 3º da Lei nº 13.173. E, por fim, as superintendências SFF, SFG, SRD e SFE recomendaram, no que concordam, a homologação do segundo termo aditivo do contrato de fornecimento de serviços de energia temporária, com o objetivo de adequar o contrato às novas solicitações do Rio 2016, considerando o novo orçamento e cronograma de desembolso na forma deste voto e da nota técnica nº 81, assinada em conjunto por todas as superintendências, que adotam como fundamento, alterando-se para tanto a resolução homologatória de 2015, de 2019, de 2015, de de 19 de janeiro de 2016. Era de 2015 a 2016? Deve ter um erro aqui. Ok. Diante do exposto que consta o processo 48.500.0032.15, de 2015, de 1962, voto pela homologação do segundo termo aditivo do contrato de fornecimento de serviço de energia temporária, com o objetivo de adequar o contrato às novas solicitações do Rio 2016. E dois, pela emissão da resolução homologatória na forma da minuta anexa, com vista a alteração da resolução homologatória nº 2015, de 19 de janeiro de 2016, que trata do orçamento e do cronograma de desembolso relativos ao fornecimento de energia temporária para as instalações olímpicas do Cluster Barra da Tijuca, para considerar o novo orçamento em R$ 234.720.000, R$ 164,94. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela homologação do segundo termo aditivo ao contrato de fornecimento do serviço de energia temporária, com o objetivo de adequar ao contrato às novas solicitações da Rio 2016, e também pela emissão de resolução homologatória, com vistas à alteração da atual resolução homologatória de 2015, de 19 de janeiro de 2016, que trata do orçamento e do cronograma de desembolso relativos ao fornecimento de energia temporária para instalações olímpicas do Cluster Barra da Tijuca para considerar o novo orçamento em pouco mais de R$ 234 milhões. E esse era o último item da pauta. Portanto, declaro encerrada essa vigésima reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.